Olá, a Beat Ciência está começando. E na edição de hoje vamos ter uma entrevista com o professor e pesquisador Ismar Moraes do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UF. O ponto central dessa entrevista é um assunto que interessa a todos nós, a segurança dos alimentos. Nessa edição também vamos conhecer o segundo episódio da série Beat Sentidos. Depois de saborear o universo do paladar, agora é a vez do tato. E por falar em tato, existe um assunto que está provocando muitas discussões atualmente, tanto no meio científico como nas ruas. Pois é, estamos falando da biometria, uma ciência que tem sido muito acionada quando o assunto é segurança. É isso mesmo, Lucas, não está fácil não. Calma, Tamires, vamos ver o que cada um acha. A Beat Ciência está no ar. E vamos começar o programa de hoje com uma entrevista. Estamos aqui com o professor Ismar Moraes, tudo bem, professor? Satisfação, Lucas. Bem, o professor Ismar Moraes é médico veterinário com doutorado em patologia. E é hoje professor associado da UF, onde desenvolve uma série de projetos ligados tanto ao ensino, como à pesquisa e à extensão. É muita coisa mesmo. E hoje nós vamos destacar um dos trabalhos que mais tem mobilizado o professor e sua equipe. As questões que envolvem a segurança alimentar. Talvez você não saiba, mas são os médicos veterinários os responsáveis pela inspeção e avaliação da qualidade dos alimentos. Em supermercados, açougues, enfim, nos estabelecimentos comerciais que trabalham com o alimento. É isso mesmo, professor? Perfeito, Lucas. A medicina veterinária surge na França justamente com essa preocupação com a segurança dos alimentos. Apesar de muitos não saberem relacionar a veterinária muito mais com os animais do que com os alimentos. Mas a medicina veterinária atua nessas duas áreas e outras mais. Sim. Então a gente vai começar falando um pouquinho do projeto, professor. Projeto sobre segurança alimentar. Queria que você falasse um pouquinho das atividades que vocês fazem. Um pouquinho do projeto. Perfeito. É uma ação de extensão, Lucas. Ela é intitulada na extensão em segurança de alimentos. Esse processo, esse projeto, ele surge já há uns cinco anos. Há cinco anos nós estamos desenvolvendo no Instituto Biomédico da UF. E parte de uma preocupação com o grande percentual de intoxicação alimentar que ocorre no ambiente doméstico. Então tivemos a preocupação de fazer um curso voltado para esse público que manipula alimento dentro das residências. E vimos também que há uma necessidade da universidade em ajudar o órgão sanitário, o órgão de vigilância sanitária. Então passamos a propor também um curso com uma vertente mais voltada para os profissionais que trabalham no comércio do alimento também. E como é que a gente faz para participar, telefone, alguma coisa assim? Perfeito. Nós abrimos a... nós normalmente fazemos a divulgação na mídia interna da universidade, na mídia externa quando é possível, através de cartazes distribuídos nas unidades de ensino dentro da própria universidade. E deixamos um telefone disponibilizado para que possa ser feita a inscrição. A inscrição é feita por telefone. Nesse momento, em função da greve que vem ocorrendo na universidade, nós passamos a disponibilizar um e-mail para que as pessoas demonstrem esse interesse em participar das nossas atividades. Bem, e como uma primeira parte da nossa entrevista, a gente foi para a rua para saber como as pessoas lidam com a segurança alimentar no dia a dia. Antes de usar, lavo tudinho. Boto no vinagre, boto no águas energéticas, no cloro, boto em tudo. A consumidora está fazendo referência à higiene de verduras, de folhosos de modo geral. Ela fala da utilização de vários produtos, mas isso não é necessário. Para ter esse alimento seguro, basta fazer uma solução clorada com uma colher de sopa de água sanitária, para um litro de água, fazer a imersão dessa verdura, em seguida manter por 20 minutos e depois fazer um enxágue. Com isso, o alimento está seguro. A carne tem que estar bem vermelhinha, o peixe tem que estar com os olhos bons, não pode estar com a guelra roxa, tem que estar com a guelra vermelhinha. E aí, a gente não entende muito, mas pelo menos se preserva de alguma coisa. Nesse caso aí, a consumidora fala a respeito de dois produtos perecíveis, que é a carne vermelha e fala sobre o pescado. A carne vermelha, ao ser adquirida no mercado, deve de fato procurar, observar se essa carne tem uma coloração vermelha, brilhante, o que indica uma boa qualidade. E além disso, tem que se preocupar com o estabelecimento onde está sendo adquirido esse produto. Com relação ao pescado, que ela também fez referência, lamentavelmente ela fala que entende pouco e o consumidor deveria entender bem isso aí, deveria da mesma forma saber fazer a escolha desse pescado. As escamas têm que estar bem aderidas ao corpo do peixe, os olhos têm que estar bem saltados na órbita. A guelra que ela comentou ali, hoje a gente chama isso aí de brancas, essas brancas têm que estar vermelho, um vermelho intenso. Isso aí são sinais de fato que esse produto é fresco, esse produto não traz nenhum risco à saúde na hora do consumo. E quanto à refrigeração desses alimentos? Esses alimentos devem ser mantidos no mercado sob a refrigeração e isso deve ser observado na hora da aquisição. E deve ser, inclusive, o último produto a ser comprado lá no mercado. Então esse produto entra num processo de aquecimento e começa a concorrer, então, para o crescimento bacteriano e acaba comprometendo essa qualidade. E naturalmente, chegando em casa, deve ser o primeiro produto também a ser guardado. Voltar imediatamente para a refrigeração, porque são produtos naturalmente perecíveis. Tem uma fruteira lá em casa que é para armazenar as frutas. Antes chega, eu lavo. Tem aquela solução de hipoclorito que a gente utiliza para lavar todas as frutas. Coloca na fruteira. E os legumes também são lavados e vão para a geladeira. Ele fala ali das frutas e dos legumes. O que me preocupou foi que ele diz que ele faz a lavagem das frutas e depois volta para a fruteira. Uma vez lavada a fruta, para poder manter a qualidade desse alimento, dessa fruta, deve voltar para a geladeira. Embalado em saco plástico transparente e guardado lá dentro da geladeira. E o mesmo procedimento ele deve adotar com relação aos legumes. Ele pode fazer a limpeza prévia, guardar na geladeira. Talvez o interessante seja até não fazer essa lavagem, porque à medida que ele lava e se ele deixa a umidade, esse produto tende a dourar menos na geladeira. Então ele poderia lavar as frutas, higienizar, fazer o mesmo procedimento que se faz para as verduras, deixar em imersão durante 20 minutos naquela solução clorada que nós já dissemos aqui e guardar na geladeira. E os legumes deixavam o preparo, deixar somente para ser mexido na hora do preparo. E geralmente em que lugar da geladeira a gente deveria colocar? Tem sempre, nessas novas geladeiras, tem sempre uma gavetinha embaixo. Perfeito. Os alimentos que requerem maior refrigeração, eles devem ser mantidos na parte de cima. Legumes e frutas, como tem o maior prazo de duração, eles podem ficar na parte de baixo. Legumes e verduras podem ficar dentro de saco, sempre saco transparente, nunca saco leitoso, nunca saco colorido, porque isso aí passa toxicidade para qualquer tipo de alimento. Esse é um alerta que a gente faz em todos os cursos, em todas as interações que a gente tem com a comunidade. E as frutas um pouco mais em cima e as verduras podem ser guardadas de fato dentro daquela gaveta lá na parte de baixo da geladeira. Eu normalmente tento guardar os alimentos que precisam de resfriação na geladeira, os que não precisam estar na geladeira, mesmo de deixar aberto, lacrar, deixar dentro de potes bem fechados, para evitar até de bichos baratos, essas coisas. Eu procuro comprar sempre fresco, o mais fresco possível. Por exemplo, agora eu estou comprando o que eu vou fazer no almoço, comprei batata, brócolis. Higienizar bem, eu deixo de molho com limão e sal, essa é a minha técnica. Então, professor, e essas duas pessoas aí? A última consumidora ali, ela fala da utilização de sal, me parece. Limão e sal. Limão e sal, para fazer a higiene, isso não tem o menor procedimento. Algumas coisas são da cultura popular, mas não tem nenhuma relação com a técnica em si da ciência de alimentos. A utilização de vinagre, por exemplo, não tem o efeito bactericida que se esperaria. Limão e sal, isso aí não traz nenhum benefício para a qualidade do alimento. Eu procuro ver a aparência dos alimentos, se eles parecem estar bem maduros, se parecem estar limpos no mercado. Procuro ver bastante fruta, essas coisas. Então, professor, e essa última aí? Ela fala um pouco dessa seleção das frutas no supermercado. Tem que ver o quê? Tem que ver a aparência? Tem que ver o estado também de onde está no supermercado? Perfeito, Lucas. O maior fiscal é o próprio consumidor. Ele deve saber fazer a escolha. E aí, o bom senso leva a fazer as boas escolhas. A aparência do alimento, a aparência da fruta, a aparência do legume, a inexistência de pontos, de podridão nesse alimento. A característica, em geral, todos nós conhecemos. Então, o consumidor é o principal fiscal ali, na hora de fazer a aquisição daquilo que ele vai consumir. A dica é comprar o mais fresco possível também, né? Isso. Muitas vezes, o estoque acaba prejudicando essa questão da saúde do consumidor. E muitas vezes o preço também acaba dificultando esse processo que nós tentamos aí fazer com que a população sempre tenha o alimento seguro. Porque muitos dos alimentos que estão em oferta, eles estão com um prazo de validade muito curto. E o consumidor, inadvertidamente, ele leva esse produto e acaba em casa consumindo um produto sem olhar a validade. E em restaurante, quando você vai em restaurante, você toma algum cuidado? Você pergunta para alguém de onde vêm esses alimentos? Não, porque eu acho que é meio chato, assim. Eu procuro escolher bem no cardápio e não tentar mudar muito, para não criar antipatia também com o garçom e cozinheiro, que não é legal. E agora a gente começa a falar um pouco mais da parte comercial, né? De escolha de restaurante. O que a gente pode fazer? O que a gente pode perguntar para um restaurante? O que a gente pode fazer? Existe algum certificado? Alguma coisa assim? É, todos os estabelecimentos, o Lucas, que comercializa o alimento, ele deve dispor de um documento da vigilância sanitária, né? Que permita o seu funcionamento. O que significa dizer que sofreu uma inspeção prévia. Mas os órgãos de vigilância sanitária não têm condições de estar a todo momento nesse estabelecimento. Então, vai mais uma vez, assim, da observação do consumidor. Ele olhar aquele estabelecimento e ver se aquilo ali inspira para ele uma questão de higiene. Que começa no vestuário do garçom, se esse garçom faz uso de roupa limpa, se o ambiente daquele restaurante é um ambiente limpo, da mesma forma. Se os alimentos são mantidos, né? Quando se trata de balcão de autosserviço, os balcões self-service, né? Se esse balcão, né? Ele dispõe de uma cobertura superior. Se, de fato, né? Aquele alimento que é para ser mantido quente está no banho-maria, você vai observar pela temperatura do alimento. Se aquele alimento que é para ser mantido refrigerado, as saladas, né? Se estão sob ambiente refrigerado. Então, isso vai muito da percepção do consumidor. Ele, mais uma vez, ele que tem que ser o fiscal. Ele faz a escolha dele baseado naquilo que ele observa como sendo interessante para ele consumir o estabelecimento, para ele frequentar. A gente conversou um pouquinho antes sobre a porcentagem de doenças que você pode transmitir domésticas e de restaurante. Queria que você falasse um pouquinho dessa estatística. Ah, perfeito, né? É uma constatação, né? Não minha, uma constatação dos órgãos de vigilância, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela constatou que cerca de 48% dos alimentos que são... das intoxicações alimentares que acontecem aqui no Brasil, acontecem dentro do ambiente doméstico. E só cerca de 20% acaba acontecendo nos restaurantes, nas lanchonetes, nas cantinas. Então, assim, temos que ter uma preocupação maior com aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa residência. Porque é lá que está a sede do problema. De novo, bom senso. De novo, bom senso. Que cuidados eu devo tomar com a água? Bom, essa consumidora, ela pergunta sobre se os cuidados que ela deve ter com a água, ela como consumidora, talvez ela não tivesse que ter que ter nenhum tipo de cuidado. Porque toda a água de consumo, ela vem do órgão público, né? E ela sofre um tratamento e ela chega em condições de potabilidade em todas as residências. A preocupação que ela deve ter junto ao condomínio dela ou ela mesmo, se é uma unidade unifamiliar, é fazer a limpeza periódica, né? E deve ser feita a cada seis meses, da caixa d'água, né? Que serve de consumo lá para a residência dela. Uma vez, tendo o acúmulo de matéria orgânica, e isso costuma acontecer em um período de seis meses, a água que chega clorada tem esse cloro consumido. Então, essa água perde a segurança para ser utilizada para a higiene pessoal, para a higiene dos alimentos. Então, o cuidado tem que ser com essa higiene das caixas d'água. E, geralmente, para cozinhar, a gente usa muita água da torneira, né? Tem algum problema isso? Não tem problema se essa água tiver essa qualidade. Se a caixa d'água tiver sido bem mantida, a água para cozimento pode ser água da torneira. Até porque ela vai atingir uma temperatura de ebulição. E, em temperatura de ebulição, nenhum micro-organismo sobrevive. Vamos ver a próxima dúvida também agora. Com relação ao ovo, né? Parece que tem algum problema com lavar o ovo antes, não lavar, se colocar na porta da geladeira, mantém ele em condições adequadas. Essa seria uma das minhas dúvidas. Então, professor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ovo, né? O ovo tem bastante especificidade. Queria que faça um pouquinho do... Perfeito. Eu até gosto bastante do tema, Lucas, porque tem muito erro com relação até às informações sobre os ovos. Os ovos, lógico, elas vêm da galinha, mas a galinha sempre teve a preocupação de produzir o ovo para fazer o pinto e não para ser o nosso alimento. E ela produziu esse ovo em condições de higiene. Apesar de sair da cloaca desse animal, esse ovo é posto lá no ninho, lá na granja, e tem, diria para você, bastante segurança. Quando traz esse ovo para a residência, muitos tendem a lavar esse ovo para guardar na geladeira. Só que a galinha, na preocupação dela de fazer ovos para fazer pinto, então, ela impermeabilizou. Na última fase de produção do ovo, ela impermeabilizou esse ovo. E teve um pesquisador que chegou a fazer um trabalho que diria insano de contar quantos poros tem na casca do ovo, e ele chegou à conclusão que é uma média de 9.800 poros ali. Então, são poros que permitem a entrada de micro-organismo. Se o consumidor leva esse ovo para casa e faz a lavagem desse ovo, ele retira justamente essa proteção que a galinha colocou lá para poder preservar a gema clara ali dentro, que seria os nutrientes para fazer o pintinho lá dentro. Se tem esse tipo de procedimento de lavar os ovos, está concorrendo para perder completamente a proteção que esse ovo tem de modo natural. E com relação à maneira de guardar esse ovo na geladeira, o ovo é um alimento que tem bastante durabilidade. Você pode observar nas embalagens aí que varia de 20 até 30 dias, podendo ser mantido fora de refrigeração. De modo ideal, ele deveria ser mantido na geladeira, como todos os alimentos que são mantidos refrigerados, eles têm um maior prazo de durabilidade. E não há nenhum problema de você manter ele ou na porta ou no interior da geladeira. O que é interessante é que ele seja mantido em um recipiente que tenha cobertura, no ambiente coberto. E aí não importa o local da geladeira onde vai ser guardado. Bem, a gente encerra a entrevista aqui com o professor Ismar. Obrigado, professor, pela disponibilidade, pela atenção. E a gente queria estender para o pessoal de casa também, qualquer dúvida que eles tiverem, algum e-mail, algum contato. Perfeito, Lucas. A princípio, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. A universidade tem que trabalhar nos três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O que nós estamos fazendo aqui é a extensão, levando ao conhecimento do público algumas informações que, com certeza, são de interesse da saúde. Para qualquer coisa que precisar, ou um interesse em fazer contato com a nossa equipe, nosso e-mail é alimentos.vm.uf.br. Estaremos sempre à disposição de vocês e da população que se interessar por isso aí. Já, professor. Obrigado mais uma vez. E a BITS continua. E para não perder o tema, nós vamos apresentar agora uma reportagem sobre a biometria. Como assim, Tamiris? O que a biometria tem a ver com segurança de alimentos? Não é de alimentos, mas é de identidade. Afinal, a biometria, entre outras aplicações, tem sido utilizada para confirmar se você é você mesmo. E isso em vários lugares. No caixa eletrônico, no atendimento médico... E até no ônibus. O que tem gerado alguns problemas. Solta a matéria. O uso da impressão digital em ônibus para a identificação de idosos e estudantes da rede pública de ensino tem gerado problemas no dia a dia. Além dos aparelhos demorarem a processar os dados biométricos, essa lentidão é ampliada, no caso da terceira idade, pois suas digitais costumam sofrer um processo de diminuição do potencial. Professores também correm o risco de perder a digital devido ao uso de giz. O antropólogo e professor de direito da UF, Lennon Pires, dá dicas para o processo ser atenuado nesses profissionais. Primeiro é realmente utilizar as lousas brancas. E, por outro lado, já que você é irrecorrível, você pode procurar utilizar o quadro de uma maneira onde você preencha ele todo de uma vez, para você ter um contato onde você possa controlar a respiração. E, em seguida, você dar a aula fazendo alusão ao que está disposto no quadro e se apoiando no que já está ali, de certa forma, visualizado pela turma. Eu tenho, por acaso, formação prévia como técnico de química e giz, em geral, ela é formada por óxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio, em reação com a matéria orgânica, não necessariamente vai degenerar a substância, substâncias que estão constituindo a pele. Pode fazer com que as ranhuras que compõem a digital, ela venha a sofrer um debastamento. O uso da identificação digital está sendo usado nos ônibus do Rio de Janeiro com o objetivo de coibir fraudes. No entanto, o assunto tem gerado polêmica e a maioria das pessoas critica a falta de praticidade ocasionada pela demora na captação da digital. Muito ruim. Muito ruim porque os pagantes ficam atrás da gente, a gente, o digital já não pega mais, porque a gente está com a qualidade, né? Aí fica passando ali, a fila lá atrás, é muito ruim. Mas está muito ruim. A gente fica no ônibus em pé ali, esperando o passageiro querendo passar e a gente ali passando o dedo. Aí não consegue passar e fica só ali empregando o dedo para poder o cartão passar e o passageiro entrar, né? É perigoso. A gente está assim, em pé e o passageiro acabou e ele está passando, andando com o ônibus e não agiu. Pode até cair. É, as senhoras, né? Que não conseguem botar o dedo, botar um, botar outro, botar outro. Fica um tempão para colocar o dedo ali e acertar. Quando acerta, já passou várias horas, a pessoa fica reclamando que está demorando o ônibus, o motorista fica parado ali, até conseguir passar o dedo dela e passar o cartão. Uma das mais importantes funções da digital é a ação antiderrapante, ou seja, a capacidade de aumentar o coeficiente de atrito da pele, tornando mais fácil agarrar e segurar as coisas. Usada como forma de identificação biométrica na nossa sociedade, o professor de medicina legal, Oscar Cine, explica como ocorre o processo de perda de digital e a necessidade de que os aparelhos que as captam sejam de qualidade. As formas mais comuns são principalmente as profissões que trabalham com adstringentes, sabões, detergentes e atrito na mão. A idade também é um fator que leva à atrofia das impressões digitais, mas é muito mais das chamadas cristas papilares, que é o que forma aquele mapeamento que você vê na sua carteira de identidade. Tudo aquilo que é preto são as cristas papilares. E o que é branco é o espaço entre cada crista. A tecnologia influi, claro que influi, o tipo de software que é usado influi, o tipo de leitor influi, e, claro, a idade é um fator a mais de dificuldade. É uma dificuldade acrescida. O aparelho é fundamental. O aparelho tem que ser muito bom, de muita sensibilidade, exatamente para poder ler a crista papilada do idoso, que já é difícil de ser reconhecida por natureza. O Estado, essa figura abstrata, ela está, de certa forma, querendo estabelecer um controle para além dos círculos sociais. Está querendo realmente invadir esferas do privado e sempre voltado para a lógica de controle social da população. A tendência é de apropriação de uma tecnologia para reproduzir um modelo de controle que é difundido, pensado a partir de outras sociedades e que, no nosso caso, tende a gerar muito mais exclusão. Então, eu vejo com bastante preocupação, ainda mais em uma sociedade como a nossa, onde a perspectiva é sempre da exclusão e não da inclusão de sujeitos sociais. O Brasil, que é este país imenso e, por isso mesmo, tem uma das maiores fronteiras do mundo, convive com o desafio de não se transformar esses muros e cercas em lugares de violência e crimes. O que não é nada fácil, principalmente por conta das grandes desigualdades sociais que ainda persistem no planeta. Vamos ver a matéria. O processo migratório é uma das questões centrais do mundo globalizado. Seja por passar dificuldade em seu país de origem, seja pelo desejo de mudar de vida, o fato é que gente do mundo inteiro tem se empenhado em encontrar um novo lugar para viver. O problema é que, muitas vezes, para realizar esse sonho é preciso vencer uma barreira, as fronteiras de cada país, que nem sempre estão abertas para o imigrante. E uma das fronteiras mais difíceis é a que separa os Estados Unidos do México. Só em 2013, cerca de 420 mil pessoas foram detidas quando tentavam viver o ainda atraente sonho norte-americano. Essa ideia de fronteira é marcada por uma experiência bastante violenta, da experiência desses latino-americanos nos Estados Unidos. E a gente pode imaginar como imagens de uma fronteira em aberta, uma ferida sangrenta, tamanha essa imagem da complexidade, da violência que essa fronteira transmite. Porém, hoje, esse problema não é exclusivo dos Estados Unidos. Desde a devastação do país provocada pelo último terremoto no Haiti, grande parte de sua população tem emigrado para outras regiões, sendo o principal destino o Brasil. De acordo com uma pesquisa da PUC Minas, o Brasil terá recebido até o final deste ano cerca de 50 mil imigrantes haitianos. O problema é que muitos deles também têm conhecido o lado mais sombrio e violento das nossas fronteiras. Esse tipo de abordagem da fronteira, esse conceito de fronteira, ele promove imagens bastante diferenciadas e complexas dessa experiência de subalternidade, essa experiência da migração, essa experiência do deslocamento, do transitório, essa experiência de uma identidade que se coloca entre essas duas possibilidades, fraturada e em processo de deslocamento constante. Para o cidadão brasileiro, a novidade tem aparecido apenas nos jornais. Mas o fato é que a situação do imigrante latino-americano tem sido um assunto constante no cinema, o que contribui muito para a formação do nosso imaginário sobre o assunto. E, recentemente, a gente viu alguns documentários a respeito disso. A gente tem Pachamama, por exemplo, do Eric Rocha, que está preocupado em pensar novas possibilidades de reconfiguração do território simbólico na América do Sul. A gente tem um documentário do Oliver Stone, também ao sul da fronteira. A gente tem um documentário do Juan Carlos Rulfo, que é Los Quisequedan, acerca dos mexicanos que ficam no território mexicano, mas que têm parentes no território dos Estados Unidos. Além de explorar a difícil situação das fronteiras entre os países das Américas, outros filmes, segundo o pesquisador, também contribuem para conhecermos um pouco deste imenso território latino-americano. Entre eles, Diário de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, que retrata uma viagem de moto feita por Che Guevara por toda a América do Sul. O enredo aborda uma visão questionadora apresentada pelo jovem Guevara, que sonha com a existência de uma identidade latina única, que supere as fronteiras entre os países. Então a gente tem vários filmes, tanto na ficção quanto no documentário, que estão preocupados em problematizar um pouco essa dinâmica da fronteira. Essa extensa produção cinematográfica e pesquisas, como as realizadas pelo professor Maurício de Bragança, confirmaram a importância de discutirmos o papel das fronteiras no mundo atual. Problemas como a imigração ilegal e xenofobia são marcantes nesse cenário e são situações vividas diariamente por centenas de pessoas em todo o mundo. Infelizmente, este é um quadro que não apresenta indícios, nem na vida real, nem nos filmes, de que vai desaparecer tão cedo. E agora vamos para o intervalo. Fique aí, nós voltamos já já. Fique aí, nós voltamos já. Fique aí, nós voltamos já. A CIDADE NO BRASIL 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 Saiba mais sobre esse nosso sentido tão especial, assistindo agora a matéria produzida pelo LEIA, Laboratório de Experimentos Audiovisuais, que é parceiro aqui da Beats. Vamos ver? A CIDADE NO BRASIL Eu e o tato. O primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano é o tato. Nosso primeiro contato com o mundo é através dele. Mesmo quando envelhecemos e começamos a defasar nossos outros sentidos, esse permanece. O corpo funciona em conjunto. Cada sentido se completa. Então, por vezes, podemos esquecer a importância de cada um deles sozinho. Olha, se for alguma coisa melequenta, sejam um peito. Filhos da mãe. Mas é o que tá dentro? É. Ai, gente. Que cruel. Eu sou muito ruim nisso. Não, não pode. Sei lá, uma farinha. Uma batatinha. Vira um pouquinho assim, pra frente. Abaixa um pouco assim. É, farinha de trigo. É, você não usou o olfato não, né? Não. Todos nós usamos o tato em dois sentidos. O objetivo e o subjetivo. Um completando o outro. Por exemplo, temos a capacidade de captar sensações pelo tato. Liso, crespo, duro, mole, frio, quente e enrugado. Também com habilidade pra captar ou transmitir nossos sentimentos. Amor, ódio, frieza, calidez, ternura, carinho, dureza e aversão. Aqui é onde eu fico o dia inteiro. Aqui é o quarto. Eu fico o dia inteiro. Tá meio bagunçado, provavelmente. Aqui é o bandolinho em cima da cama aqui. Aí aqui é o computador que eu uso. Bastante. Pra eu usar o Word, com o Jaws, eu dando um Ctrl e seta pra baixo, ele lê todo o parágrafo. É um pouquinho rápido. É que já me acostumei. Tem amigos que usam mais rápido do que isso. Só que aí, ler um texto, não dá pra ler tão rápido. O tato, ele tem tanta importância quanto os outros sentidos. Existem vários receptores na pele. Receptores, por exemplo, receptores pro tato. Pra dor, pra temperatura, para o calor e o frio, para a pressão. Pode falar que eu não ligo Agora, amigo Eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando toca Pode avisar que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei da hora Eu nunca sei de nada Eu sou um aficionado pelo balé clássico. Gisele, Lago do Cisne, são balés clássicos que você nota que a bailarina principal ou bailarinos se tocam com muita sensibilidade, está muito aumentada. Quando encosta no chão, com a ponta dos pés, com certos passos, e o tato é importante nesse caso. Música 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 Então, toque é muito importante. Acho que não só no relacionamento a dois Mas em qualquer relacionamento E em casal principalmente Porque a gente tem que ficar se agarrando Mentira E como é que a gente faz Já que ele mora em São Paulo E eu no Rio A gente fica muito tempo sem se ver Sem contato físico E a gente supre internet Skype Chatline Qualquer coisa Para poder sobre essa falta de toque Essa falta de carinho Um beijo Um carinho Com as mãos Uma massagem O amor Então tudo isso faz com que O tato haja nesse sentido Mostrando que não é só Uma parte física Existe um componente emocional muito grande Se sou seu adolescente Por favor, me toque Não pense que eu, por já estar quase crescido Não precise saber que você ainda se importa Necessito de seus braços carinhosos Preciso de uma voz terna Quando a vida fica difícil A criança em mim volta a precisar Se sou seu parceiro Por favor, me toque Talvez você pense que sua paixão basta Mas seus braços detêm meus temores Preciso de seu toque terno e confortador Para me lembrar de que sou amado Apenas porque sou eu Não tenha medo Apenas me toque Apenas me toque A Bits gosta de uma série, não é? Gosta mesmo Tanto que vamos fechar essa edição com mais uma Certo Mas antes ainda vamos ver uma matéria DR? DR? Como assim DR? É o que eu to pensando? A gente vai discutir uma relação? Vamos sim A relação do jornalismo com a telenovela Uma questão que é trabalhada pela professora e pesquisadora Renata Rezende E que interessa muito a sociedade Já que o jornalismo tem sido a principal fonte de informação de todos Tô curiosa Solta a matéria Com a concorrência da internet e dos canais fechados A telenovela e o telejornal Que durante anos foram os principais produtos da TV aberta brasileira Estão agora buscando novos formatos Uma das mudanças tem sido inserir na novela temas que antes só estavam nos jornais Este cenário tem atraído diversos pesquisadores que querem compreender as consequências de tantas novidades A gente está estudando uma telenovela com uma temática social Que no caso foi escolhido o tráfico humano Então por isso a gente pegou a novela Salve Jorge, que foi uma novela de 2012 Que trabalhou com essa temática da autora Glória Pérez E a partir dessa temática do tráfico humano A gente foi coletar nos sites matérias relacionadas a esse assunto No site da própria emissora, que no caso foi a TV Globo Este levantamento indicou um aumento de 100% de novas reportagens sobre o tráfico humano Nos mais diversos produtos jornalísticos Incluindo os do próprio canal Posteriormente, porque é uma longa pesquisa A gente realizou o estudo narrativo da telenovela Então uma aluna que trabalha comigo assistiu todos os capítulos da novela E fez esse mapeamento de quando o telejornal invadia a telenovela Então a gente percebeu que nesse caso a novela Salve Jorge Em alguns capítulos ela colocou trechos de telejornal da própria emissora O Jornal Nacional, o próprio Fantástico Em cenas da ficção Então a gente fez também esse mapeamento nessa novela A pesquisa também estuda como o merchandising social afeta tanto a telenovela como o telejornal As telenovelas, principalmente a Globo Ela tem um setor só de merchandising social O que é o merchandising social? São temas que são debatidos aí na sociedade E que são acolhidos por aquela narrativa Para que virem pauta Então por exemplo, a questão da terceira idade Ou da violência mulher Da violência aos idosos A adoção de crianças O próprio tráfico humano Enfim Isso são temas que são colocados nessa narrativa Então são chamados de merchandising social Apesar de notar aspectos positivos nas campanhas das novelas A pesquisadora Renata Rezende Acredita que a sociedade deve ir além dessas iniciativas Que são temporárias E buscar pela luta de seus direitos permanentes Mas isso não é tão fácil quanto parece Lucas Farizel, aluno de comunicação que participou da pesquisa Avalia que tanto a questão do merchandising social Quanto da relação de troca entre jornalismo e ficção É muito mais complicada do que parece ser A primeira parte dela, ela se concentrava em fazer Uma análise de uma reportagem do Fantástico Que também tinha um link com a novela Que era sobre, a reportagem era sobre Tráfico de mulheres Tráfico de pessoas E a reportagem, ela também Entrava na questão da novela Que a novela estava falando desse tema Fizemos um artigo até Fizemos uma análise de De que elementos estão dentro dessa Dessa reportagem Que estão na novela Que elementos são jornalísticos Quanto tempo É uma análise bem complexa E a primeira parte se consistia nisso mesmo É, o jornalismo está mudando Isso interessa para todo mundo, como vimos É isso aí, terminamos? Praticamente Já que agora vem a última matéria dessa edição Na verdade, é o segundo episódio da série Beat Natureza Que tem como gancho os quatro elementos da natureza Na edição passada, focamos a água Esse elemento essencial à nossa vida E agora é a vez do ar Sem ele não vivemos E o pior é que apesar de sabermos disso Estamos cada vez mais perdendo a chance De respirarmos um ar puro Aquele que nos dá uma vida plena e saudável Especialmente para você O segundo episódio da série Beat Natureza Estou vivo, mas não tenho corpo Por isso é que eu não tenho forma Peso eu também não tenho Não tenho cor Quando sou fraco Me chamam brisa Se assubiu Isso é comum Quando sou forte Me chamam vento Quando sou cheiro Me chamam pum Na música, na arte O ar é celebrado nas suas múltiplas formas Uma hora ele é vento Outra hora ele é furacão Mas o fato é que o ar é um composto de diversos elementos Entre eles, o principal para a nossa sobrevivência O oxigênio Mas o mundo moderno transformou algo tão simples e vital Em uma situação muito complexa O problema respiratório que você tem com a poluição Ele se agrava? Com certeza, eu acho que na cidade é muito pior Enfim, quando você vai para um lugar mais verde Ou até mesmo outra cidade, de outro lugar A nossa São Paulo Você sente um certo alívio Mas afinal, o que é a qualidade do ar? A tendência da qualidade do ar É piorar mais ainda Porque, como você vê O controle da poluição É uma coisa que está ainda Ainda não é uma coisa assim Como dizer assim Uma coisa muito forte Dentro da nossa cidade Então é uma coisa que fica meio comprometida E não é só isso Como mostra o mapa O ar por aqui ainda não está tão poluído Como em outras áreas Já que não somos região de indústria E o nosso principal problema ainda está restrito ao carro Mas pesquisa realizada pela aluna Marina Aires Mostrou que o ar poluído Não fica circulando só por aqui não Não existe muro Cerca, fronteira Que segure o ar Bom, a pesquisa foi sobre O aeroporto Tanto Santos Dumont Quanto Galeão Foi uma pesquisa feita por um professor Da engenharia química da UFRJ Em parceria com a gente aqui na UF E a gente fez a trajetória de poluentes E vimos que esses poluentes Eles Dos dois aeroportos Iam até regiões mais distantes Do centro da bacia aérea 3 Até chegando em São Paulo Então, assim, a gente percebeu que esses poluentes Eles, além de poluírem a região metropolitana como um todo Eles poluíram São Paulo E é interessante ver que a poluição que chega aqui no Rio de Janeiro É uma poluição que vem daqui, lógico De todas as fontes Mas ela vem de fora também Ela pode vir de outras atividades Segundo o pesquisador e professor No departamento de geografia da UFJ Jorge Oliveira, a região metropolitana do Rio Caminha para chegar ao nível de São Paulo E como resolver esse problema? Uma das medidas é a introdução de ônibus menos poluentes Hoje, na cidade, tem a tentativa de amenizar o problema Com 80 ônibus mais modernos Que poluem menos Quando você olha, você parada aqui na Avenida Litorânea Se você passar, contar ali Contando o número de carros que passam durante uma hora Você vai ver que passa um número muito grande De carros com uma única pessoa Entendeu? Uma única pessoa Então, cada pessoa quer sair com o teu carro Então, cada um poluidor Então, você tem um comprometimento muito grande Da qualidade do ar pelo setor transporte E se a situação já é ruim, no inverno fica ainda pior Com o ar mais pesado, os poluentes ficam bem próximos à superfície Cerca de mil a dois mil metros de altitude E aí, vem os problemas respiratórios Que afetam muita gente E se não bem tratados, pode até levar à morte Eu tenho rinite, sinusite, asma e alergia A poeira, a pêla, tudo E você acha que esses problemas, essa dorzinha na garganta Você agrava principalmente com a poluição? Quando você vai para um lugar com ar mais puro Você se sente melhor? Ah não, com certeza Esse ar poluído da cidade grande daqui Você se sente muito, cara Quando está calor, você sente aquela coisa muito seca no ar Aquela poluição acaba Querendo ou não, chega em casa o nariz preto Quando você vai suar, isso acaba prejudicando Geralmente, quando tem a mudança bruxa de temperatura Ou para o inverno, ou para o verão Ataca tudo E você acha que isso está ligado à poluição? Quando você vai para um lugar com ar mais puro Você se sente melhor? Eu moro no lugar onde o ar é realmente mais puro Tem mais floresta Onde você mora? Eu moro no Cafubá, em Piratininga Mas geralmente quando eu venho para cá Ataca mais, assim Poricaraí e tal Onde tem mais carro? Exato Obrigada Acabou? Acabou? Acabou, mas não terminou Já que você pode continuar com a gente No Facebook, Twitter e Instagram Lá você pode conferir as fotos dos nossos bastidores Sugerir pautas, criticar, enfim, participar Além de acompanhar matérias científicas feitas por outras mídias Essas edições anteriores da Beat Ciência você confere no nosso site Lá você também pode dar sua opinião sobre o nosso trabalho É muito importante para a gente Tchau e até a próxima Até a próxima Não, espera aí Antes de encerrar essa edição A gente precisa marcar a despedida da nossa querida apresentadora e repórter Tamires Alves Que está se formando em jornalismo E vai deixar muitas saudades aqui na Beats Tamires, toda a equipe da Beats deseja muita sorte na sua carreira e na sua vida Essa edição é em sua homenagem Obrigada, Lucas Eu queria agradecer a você E a toda a equipe da Beat Ciência E também aos entrevistados durante esses dois anos Em que eu fiquei aqui Vocês foram indispensáveis Tanto para o meu crescimento profissional Quanto para o pessoal Eu vou sentir muita saudade A gente também, Tamires Tchau, gente Até a próxima Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau